Espero uma mensagem sua no meu Facebook No meu celular, Messenger, Google Talk Te salvei no meu desktop, you're afraid of love E agora, meu bem, cadê você? Olha só, e eu aqui olhando a tela do computador Onde é que você está agora? Eu não sei viver sem você por perto Eu não sei viver sem você por perto Sonho com breves momentos de lucidez Não sei onde é que isso vai Onde é que isso vem Nem eu, nem eu Vem me dizer Vem me mostrar O seu lado tão real Que é bem melhor que o virtual É o que eu desejo encontrar Vem me dizer Vem me mostrar O seu lado tão real Que é bem melhor que o virtual É o que eu desejo encontrar Se eu peço pra ficar Você me bloqueia Você me bloqueia, exclui, descurte e teleta E essa história não acaba assim Você altera todo dia seu status E obscurecendo os fatos De olho vidrado no MCD Pra definir a cena em Full HD Em Full HD Em Full HD Olhando suas fotos Vou colocar seu coração No Photoshop No Photoshop Pra ver se encontra uma resolução Pra essa imagem em dupla exposição Pra ver se encontra uma resolução Pra essa imagem em dupla exposição Vem me dizer Vem me mostrar O seu lado tão real Que é bem melhor que o virtual Vem me dizer Vem me mostrar O seu lado tão real O seu lado tão real Que é bem melhor que o virtual Eu quero, 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 quero te encontrar Eu quero, 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 quero me encontrar Eu quero, 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 quero te encontrar Eu quero, 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 quero me encontrar E se alguém Me perguntar por isso Eu vou passar Um antivírus no meu vício O meu amor Atiu O meu detfrão Obrigado.